O Salmo 77 Olá, meus queridos amigos, o nosso estudo da Bíblia continua firme. O Salmo 77 apresenta a lamentação de alguém que se sente abandonado por Deus. Além disso, o poema está dividido em duas partes, iniciando com uma súplica por auxílio e misericórdia em face da desgraça presente em sua vida. Na sequência, o salmista recorda os feitos divinos por seu povo, transitando para um Salmo de esperança e confiança no Eterno, a partir do verso 11. O Salmo termina relembrando o leitor da direção e do cuidado divinos para com seu povo no decorrer da história. Na primeira parte do Salmo, dos versos 1 ao 10, O salmista expressa seus sentimentos por meio de uma linguagem lírica. Nessa parte, ele combina corporidade e intimidade através dessa forma de expressão. Assim, o autor apela ao concreto através da alusão à voz, às mãos e aos olhos. O salmista utiliza essas expressões para definir e expressar suas emoções, como demonstrado pelo uso dos termos espírito, perturbação, entre outros. A intenção parece ser identificar ou associar o leitor com o autor, levando-o a simpatizar com este e a concluir que os seres humanos são assombrados por momentos difíceis. Esta sessão inclui o leitor na concepção de que a vida é cheia de lutas e, consequentemente, o prepara para suplicar com o autor por auxílio. Já a segunda parte do Salmo, dos versos 11 até o 20, esta sessão aponta para a forma como Deus conduziu seu povo no passado. Essa lembrança faz com que o salmista transforme sua súplica e pesar em uma esperança fundamentada em fatos anteriores. Ao relembrar como Deus libertou o povo de Israel do cativeiro egípcio, com seu braço, o salmista fundamenta sua esperança no único que pode libertá-lo de seu conflito. Ao passar por dificuldades neste mundo, os filhos de Deus são compelidos a olhar para aquele que pode salvá-los. Em suma, o Salmo 77 apresenta a única esperança possível em meio aos problemas e dificuldades que o ser humano tem que enfrentar, infelizmente, nesta vida. Assim, por mais difícil que seja o crisol da vida, Cristo guia o seu povo. Cada pessoa é tão perfeitamente conhecida a Jesus como se for a ela a única por quem o Salvador houvesse morrido. As dores de cada uma lhe tocam o coração. O grito de socorro chega ao ouvido de Cristo. O Salmo finaliza com a lembrança da forma como Deus conduziu o seu povo de Israel como seu rebanho por intermédio de Moisés e Arão. Essa lembrança reafirma a esperança de que o Eterno se utiliza de meios e pessoas para guiar seu povo rumo a uma terra prometida. No dia de hoje, em meio aos problemas e dificuldades da vida, lembre-se de como Deus guiou seu povo no passado. Pois Ele é o mesmo Deus que guiará você hoje. Tenha certeza disso. Amém.